Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui, novamente. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram pra mim nos comentários. Eu passei hoje uma parte da manhã respondendo várias perguntas, vários comentários que vocês deixaram, mas eu não consegui responder todo mundo, então eu resolvi fazer um vídeo e responder aqui pra vocês pra também ajudar outras pessoas, porque são dúvidas muito parecidas. É pessoas que estão entrando agora na faculdade, ou pessoas que são recém-formadas, às vezes pessoas que estão migrando de carreira. Então eu vou pegar algumas das perguntas aqui e vou responder pra vocês também. E se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar, seja sobre Portugal, seja sobre migração, sobre tipos de visto, também posso falar um pouco do que eu vim, ou até mesmo migração de carreira, que é o maior foco aqui, primeiro emprego na área de tecnologia, como entrar na área de tecnologia, salários, enfim, roadmap pra você seguir nessa carreira de tecnologia, seja desenvolvedor, DevOps, IoT, enfim, toda essa área, eu acredito que eu possa agregar um pouco pra você que tá perdido e te ajudar. Então vamos lá, vamos ao primeiro, a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é da Milena. A Milena, ela tá agradecendo o vídeo, ela falou que vai maratonar o conteúdo, ela tem 29 anos e é formada em administração e sempre trabalhou na área fiscal. Atualmente, ela tá dedicada à maternidade integral, porém com muito desejo de realizar a transição de carreira pra TI. Ela possui uma visão sistêmica de ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que são as ferramentas tipo TOTUS, SAP, SAP, enfim, ferramentas que cuidam tanto da compra, contas a pagar, contas a receber, entrada, enfim, fluxo da empresa toda. Todo o sistema da empresa fica nisso, pra quem não sabe o que é um ERP. E ela tá falando aqui que tem uma visão sistêmica do ERP, que utiliza por todo esse tempo a experiência dela, é muito comum das pessoas de administrações usarem ERP, e esse conhecimento, Milena, ele é bem valioso, porque ele ajuda você a desenvolver sistemas, você a entender uma coisa que muito desenvolvedor demora, por mais que seja às vezes sênior, ele demora um pouco pra entender, que é a regra de negócio, o contexto do negócio. Isso tem um grande valor no mercado. E aqui ela tá falando que tem facilidade em manusear, tem conhecimento em inglês e tá retomando as aulas. Então ela tá focando no inglês. E aqui, quem assiste meus vídeos sabe, eu sempre falo, vocês precisam ser fluentes em inglês, vocês precisam saber falar inglês. Pelo menos ali, no avançado, em cima do intermediário, você já vai se destacar muito da maioria das pessoas aí no Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, menos de 3, 5% da população do Brasil fala inglês fluentemente, e desses fluentes, vamos dizer assim, eu acho que menos de 2 aí, quem se diz fluente, vai ser realmente fluente, vai realmente conseguir manter uma conversação, seja por telefone, pessoalmente, em inglês. Então, Milena, você tá fazendo certíssimo, você tá focando numa área que vai te destacar da maioria dos brasileiros. Então, continuando aqui, na pergunta dela, ela tá perguntando aqui, o que aconselharia pra começar? Cursos livres, faculdade, tecnólogo, seria muito bom o conselho de quem já tem experiência como você. Obrigada. Milena, então, aqui vai pra você que tá começando agora, você, não sei se você ainda tá amado na maternidade, já faz um tempinho que você fez essa pergunta, só agora eu consegui achar aqui. Mas, basicamente, pra você que tá agora querendo ir pra área de tecnologia, eu acho que o curso é de curta duração. Olha também pra Scrum Master, olha pra Project Manager, porque você tem uma experiência, já tem uma formação de administração. Olha pra essas áreas na parte de gestão de TI, vê se você se interessa por isso, porque isso também pode ser interessante pra você. Então, ou seja, gestor de projeto, Scrum Master, Product Owner, são áreas que podem, talvez, ser interessantes pra você também. Você precisa identificar o que você gosta de fazer. Na área de programação, as linguagens que eu vou te aproximar mais da parte de negócios, eu acredito que seja Java, C Sharp, né, ou seja, Sharp Core, são linguagens muito utilizadas no meio corporativo, mas outras linguagens também são utilizadas, mas essas geralmente são mais. Você também pode procurar também algumas ferramentas de low code. Eu, particularmente, não sou muito dessa área, mas tem muita área aqui em Portugal, por exemplo, pra OutSystems, tá muito em alta. Então, também, pra você que já tem esse entendimento de negócio, quer fazer uma transição, pode ser uma porta de entrada. Helena, mas eu não recomendo você começar numa faculdade agora. O que eu recomendo é você fazer cursos curtos, de 3, 6 meses, né, no máximo, e experimentar tanto a área, se você gosta da área de gestão, experimenta pra você entender o que é Scrum Master, faz uma pesquisa, procura alguém que já trabalha nessa área, pra saber como é que é o dia a dia. A mesma coisa pra Project Manager, ou Project Manager, né, ou seja, gestor de produtos, gestor de projetos, se você também gostar, você também vai estar muito próximo à tecnologia, são áreas importantíssimas que garantem a entrega, não só a entrega, mas a qualidade, a performance da equipe, e são, assim, áreas que não são tão exploradas quanto essas outras de desenvolvimento. Mas, obviamente, a área de desenvolvimento, né, como aí se você trabalhar na área de back-end ou de front-end, ou seja, na parte do negócio ali, das regras de negócio, na parte que fica a mostra, né, que é o back-end, e a parte que você vê toda visual na web page, que é o front-end, essas áreas também estão muito em alta, mas hoje a concorrência pra essas áreas também está muito alta. E aqui eu quero deixar um aviso pra todo mundo. Eu sei que tem muita gente falando aqui que, ah, mas agora a área de desenvolvimento não está fácil, está super difícil pra conseguir um emprego. O que eu tenho pra falar pra vocês é, bem-vindos à realidade. Essa é a realidade de todo o mercado. Todas as áreas são difíceis de você conseguir emprego, de fato. A concorrência é alta. O que está acontecendo agora com o pessoal de tecnologia é que eles estão vendo a realidade de outras áreas. Então, a concorrência é alta, sim. As empresas agora estão muito mais seletivas, muito mais exigentes, mas ainda há muitas áreas, muitas áreas pra você explorar, e muitas vagas. E, claro, você ainda, se você comparar as áreas iniciais de TI com outras áreas, TI ainda paga muito melhor, muito melhor mesmo. Recentemente, um amigo, uma pessoa que eu liderei ele, ele começou a ganhar um salário acima de 2 mil e foi o primeiro emprego dele. Ou seja, uma empresa, na verdade, ele tinha experiência, porque ele praticava, fazia portfólio e tudo mais, como ali eu mentorei ele, mas ele era uma pessoa que não tinha experiência em uma empresa e conseguiu um salário com benefício e tudo mais. Então, assim, tem oportunidade? Tem. Está fácil? Óbvio que não, mas não tem facilidade pra ninguém. E se você quer facilidade, de fato, tecnologia não é pra você. Mas, Milena, eu espero ter respondido e desejo pra você toda a sorte do mundo, desejo sucesso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa te ajudar, comenta aqui, diz pra mim qual é a sua dúvida que eu vou responder assim que possível, tá bom? Vamos agora pra pergunta do Sebastião. O Sebastião, ele tem 36 anos, ele fala que tem pouca noção de TI, que já fez um curso de montagem e manutenção mais há 10 anos e acabou não colocando em prática. O que ele está querendo saber aqui, a pergunta é, se a estratégia dele é talvez fazer um tecnólogo de dois anos e meio pra poder fazer o concurso público, né? E talvez até mesmo trabalhar na TI. Bem, Sebastião, a minha resposta pra você aqui é depende. Eu não vou ter uma resposta perfeita pra você porque concurso público não é muito a minha área, embora eu tenha muitas pessoas do meu círculo que fazem concurso. O que eu sei é que o Brasil agora tá abrindo muitos concursos públicos, principalmente pra área de TI, mas eu também sei que a concorrência vai ser alta, né? Eu acho que é interessante, sim, a sua idade em relação a ser 36 anos. Aqui pra Europa não seria problema. Pro Brasil, você precisa ficar atento, só que faculdade não é o único caminho. Eu acho que faculdade pra concurso público, obviamente, é uma estratégia porque o concurso público no Brasil geralmente exige, mas se você quiser fazer dinheiro, a minha recomendação pra você agora tá quase na minha idade que eu, eu já tenho 37, você tem 36, você provavelmente precisa fazer dinheiro rápido. Então, qual é a minha sugestão pra você? Curso de montagem e manutenção, mas aí você não vai ficar só a instalação de sistema operacional, né, de formato a máquina, não. Ou seja, aprenda também como fazer manutenção dos celulares, trocar display de celular, trocar peças de celular, por exemplo, tem vários problemas que o celular ele pode apresentar, principalmente aí os iPhones, os Samsung, né, que são essa linha aí um pouco mais cara, mas também as mais baratas. Por quê? Porque isso vai te trazer um dinheiro mais rápido e vai te dar tempo pra você poder estudar e até pra você poder definir a sua estratégia. de concurso público, né, concurso público precisa estudar muito, você precisa de tempo e talvez seja uma transição até pra você montar o seu próprio negócio, tá? Bem, Sebastião, essa é a dica que eu posso te dar, concurso público, apesar de não ser a minha área, eu sei que no Brasil tá se abrindo muita vaga, sim, mas se abrindo agora, então eu não sei se todos os editais vão pedir aí faculdade, mas vale a pena você conferir. Eu sei disso porque eu li uma matéria recentemente sobre isso com salários aí até bem altos, até mais de 20 mil pra algumas áreas. É isso que eu poderia falar pra você, te desejo toda sorte e deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma pergunta. E aqui agora outra pergunta rápida do Uriel é se programação ou infraestrutura que pagam o melhor salário. infraestrutura hoje em dia você tem que ver de uma forma um pouco diferente. Ainda tem muito ainda a parte de programação ainda tem muito ainda a parte física claro, instalação de suítes, passagem de cabos, a certificação de cabos, passagem de fibra, configuração dos suítes da Cisco, enfim, isso tem muito. Mas você também tem a infraestrutura como um código que é a parte de cloud, ou seja, a AWS, você tem aí a Azure, você tem o Google Cloud Platform. Então você tem várias partes de infraestrutura hoje em dia que está bem mais amplo e você entender obviamente de redes é um grande diferencial. Quando eu falo entender, entender bem mesmo. Isso vai te ajudar lá quando você quiser ser um arquiteto, vai te ajudar bastante ter essa visão pra projetar ou então na área de segurança também entender profundamente de redes. Então, qual que paga melhor? Olha, sendo bem sincero, eu acho que a área de desenvolvimento acaba pagando um pouco melhor, tá? No longo prazo a área de desenvolvimento paga um pouco melhor. Porém, no entanto, todavia, qual é o problema da área de desenvolvimento? Eu estou percebendo que todo mundo está indo para a área de desenvolvimento e com isso a concorrência está aumentando muito. Já a área de infraestrutura é uma área que poucas pessoas se compararam à área de desenvolvimento olham. Então aí você pode escolher a área de cloud, por exemplo, e a diferença salarial não é tão grande a não ser que você seja um gênio aí e vá trabalhar nessas big techs que pagam seus 400 mil dólares, 300 mil dólares, aí tudo bem. Mas de regra, de regra aí, eu acredito que a área de cloud engineer que é uma área inicial, é uma área boa para se começar e depois você pode migrar naturalmente, você vai precisar aprender a programar porque hoje não tem essa que você é cloud, ah, eu sou DevOps, não interessa o que você é, você vai precisar aprender a programar, é necessário você saber programar, tá bom? então, se você gosta de desenvolvimento, vai para desenvolvimento tranquilamente, se você gosta de programação, eu acredito que não adianta você ir para a infraestrutura, agora se você gosta da parte de cloud, provisionamento, infraestrutura, infrastructure as a code ali, criando toda a infraestrutura, cara, vai para a área de cloud, tá? É minha recomendação, aprenda redes, também você pode aprender ali uma boa base de redes, se você não conhece nada, né? Então essa é a minha dica para você. E agora uma pergunta bem interessante do Guilherme aqui. O Guilherme, ele já concluiu a graduação dele há seis anos atrás, mas nunca atuou na área, agora ele quer voltar, ele trabalha em algo análogo. Só que o Guilherme, ele já fala inglês, ele tem aqui o inglês entre avançado e afluente, e está fazendo alguns cursos e projetos para voltar, para relembrar e voltar para a área. Guilherme, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre estratégias, de como que você pode fazer estratégias para entrar no mercado e no seu caso, talvez a estratégia que você tem que usar é a estratégia do primeiro emprego. O que é a estratégia do primeiro emprego? Quem é que vê o meu canal sabe que eu falo muito sobre se você não tem experiência nenhuma, então você precisa o quê? Da experiência. E para isso, você pode usar aquela estratégia de usar a sua mão de obra barata, ou seja, não se preocupa com o salário no início. Eu sei que para algumas pessoas isso é difícil e eu não estou falando para você trabalhar de graça, eu estou falando para você aceitar um salário baixo. Ah, eu vou te pagar dois mil, aceita. Eu vou te pagar mil e quinhentos, aceita. Por quê? Você só precisa de pelo menos um ano de experiência para você poder colocar alguma coisa no teu currículo e aquilo ali tirar do zero. Enquanto você está empregado, por mais que seja pouco, você poder pagar suas contas e isso te dá fôlego para que você possa conseguir outros empregos, melhores empregos, ou até mesmo você nem precise para outros empregos. Acontece da sua própria empresa ver o valor que você está gerando e ficar com medo de perder você, claro, para o mercado e aumentar o seu salário. Não é porque a empresa é boazinha, mas imagina, você está trabalhando para a empresa e tem um custo de três mil reais, mas você está gerando para a empresa vinte e cinco mil reais, trinta e cinco mil reais. Esse é um valor, né, imaginário aí que o empresário, o seu chefe, o seu manager pode estar vendo nisso, né? Então, ele sabe que vale a pena pagar um pouco mais para você a te perder para o mercado. Então, isso pode ser uma estratégia. E se isso não fizer sentido para a empresa, não tem problema. você pode continuar na empresa, faça o seu trabalho, faça o melhor possível. O ideal é que você faça algo poupável, ou seja, que você possa contar nas entrevistas, olha, eu gerei um sistema para a empresa que melhorou o atendimento ou que melhorou a performance, que gerou mais retorno financeiro para a empresa. Não sei, mas o seu trabalho precisa ter um resultado mensurável para que você possa contar para os entrevistadores. Isso enche os olhos dos recrutadores. Com isso, você consegue melhores empregos. E aí, você pode ir ganhando empregos melhores, tá? Então, usa essa estratégia, foca em ganhar experiência. Você vai ter que passar por esse momento de ganhar um salário baixo para depois ganhar um salário alto. De regra, apesar de eu estar falando aqui de 1.500, né? Geralmente, as pessoas ganham entre 2.000 e 2.500, tá? Para a área de tecnologia com uma boa base aí, elas ganham mais ou menos esse salário, tá bom? Sorte e sucesso, Guilherme. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo, comenta, para que eu possa também te ajudar. E aqui agora, respondendo as últimas perguntas aqui, pessoal, o Red Pirâmide, alguma coisa assim, não consegui ler aqui o nome, mas ele está falando que já liou vários comentários de pessoas que estão na idade dele. E está falando aqui que percebe que a idade em si não pesa, mas tendo didática para aprender e tudo mais, vale a pena. E ele está falando que fez o curso técnico em 2018, se formou, mas não entrou na área. Desanimou um pouco, deve ser normal, né? As pessoas realmente desanimam, muitas pessoas desanimam, mas ele está fazendo, estudando pelo Udemy e pelo YouTube, criando um portfólio para conseguir entrar na área. E isso é uma ótima estratégia. E novamente aqui, pessoal, eu não sou contra vender cursos, nada, mas vocês também não precisam gastar dinheiro no início da carreira de vocês. Vocês podem fazer, tem vários conteúdos bons aí, tem até, eu não conheço ele, mas tem os vídeos do Guanabara, que são cursos para a área de programação, que são muito bons, tem uma didática muito boa e são gratuitos, recomendo. Talvez ele deva ter algum curso pago também, mas eu não sei, tá, pessoal? Estou aqui recomendando porque eu já vi alguns no YouTube de graça. Então é uma coisa boa, vocês podem ir lá, podem dar uma olhada. E na Udemy também tem cursos que vocês podem fazer com preço baixo, preço de 30 reais, 50 reais, às vezes 20 reais. Cara, é um preço muito baixo, vale a pena. E incentive, por quê? Porque são pessoas que estão dedicando o tempo deles ali para ajudar vocês. Eu mesmo já pensei aqui várias vezes fazer um roadmap para ajudar vocês aqui a entrar na área e tudo mais, mas sendo bem sincero, pessoal, meu tempo é muito curto, eu estou trabalhando em um projeto muito pegado e eu queria fazer alguma coisa com um preço bem barato para vocês também, mas eu não consigo, então eu não consegui ainda fazer esse formato para vocês. Mas e o que eu estou querendo dizer? Tem tudo de graça, só que realmente não está, como eu posso dizer, organizado. Então, às vezes, as pessoas cobram por essa organização para ajudar vocês, realmente pegar vocês pela mão e ajudar o que seguir o caminho. mas se vocês sentarem e procurarem com calma, vocês vão encontrar esses conteúdos de graça também. Está como eu estou fazendo aqui para vocês e passando aqui todo o meu conhecimento de graça para vocês. A Tamires aqui também falou assim, é top, estou pensando em me mudar de área e já tenho faculdade de administração e atualmente trabalho no banco. Ela pergunta se eu tenho algum contato. Pessoal, eu não posso passar o meu contato porque senão vai lotar o meu contato. Eu já não consigo responder já às vezes os parentes mesmo por conta do trabalho. O meu Insta também fica bem pegado, muitas das vezes. Mas o que eu posso falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário, fala como é que eu posso ajudar vocês aqui. Fala, poxa Jeff, estou com uma dúvida nisso, estou com uma dificuldade de aprender tal coisa. Ah, eu não consigo aprender. Uma galera aí que tem dificuldade de aprender. O que eu posso passar para vocês é que tem várias técnicas para você poder estudar. Procura aí a técnica primeiro, 80-20. Entenda esse princípio de Pareto 80-20. Eu sempre falo muito sobre ele porque é a melhor forma de você desenvolver novas habilidades. A outra questão é a técnica Pomodoro que é uma técnica para você focar porque hoje eu sei que a dificuldade das pessoas é muito grande em ter foco. Então a técnica Pomodoro basicamente aí você vai dedicar 5 minutos, 10 minutos, às vezes 2 minutos de foco total e depois vai relaxar e depois volta de novo. Isso é uma técnica maravilhosa para estudar. Tenta estudar se você não está acostumado talvez 30 minutos por dia no máximo e aí depois você para, então divide em 3 partes e vai aumentando aos poucos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Muita gente acha que não consegue aprender, acha que é impossível aprender porque ela se acha burra e tudo mais e cara, não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com seus costumes, ou seja, com comportamentos de ficar muito tempo no celular, assistindo um vídeo curto, porque isso aí faz com que a sua atenção seja pequena, tem todo um processo neurológico, eu não sou a melhor pessoa claro para falar sobre isso, além de também de pessoas que eu já identifiquei até nas minhas equipes que eu já gerenciei com défico de atenção, que também nem sabem o que é isso, nem sabem qual é o problema, nem tudo é défico de atenção, mas às vezes é. Então você precisa procurar um profissional, um médico de fato, um especialista na área para poder te ajudar, então isso também é muito importante. Então a primeira coisa de tudo é, você precisa saber se identificar, se reconhecer para que você possa progredir na sua vida, seja na sua vida pessoal ou profissional. Mas acima de tudo, pessoal, não desista, porque o mercado tem muitas oportunidades, não está fácil, não está fácil para ninguém, mas é possível, foi possível para mim, ajudante de pedreiro, como vocês sabem, aqui quem segue no canal, já ganhei salários de 432 reais, onde tudo era para pagar o meu curso de inglês, basicamente. E aí foi para 1.200, foi para 1.800, foi para 3, 5, 7, 8, 10, 20, que eu já falei aqui, mais de 20 mil reais, mas não foi do dia para a noite, eu fui aos poucos ali e tudo com trabalho, ah, um curso mudou a minha vida, não teve nada disso, pessoal, não tem pílula mágica, foi trabalho, foi foco, e assim, dedicação mesmo. Claro, todos os cursos que eu fiz, tanto nos cursos de 20 reais, até os cursos de mais de 5 mil reais que eu já paguei, todos eles me ajudaram muito, de formas diferentes, em momentos diferentes, tem cursos que eu fiz há anos atrás que estão me ajudando hoje e se vão sempre me ajudar. Eu já trabalhei em vários países, tanto nos Estados Unidos, Argentina, Chile, aqui na Europa também, antes de eu vir mudar para a Europa, então, o que eu posso dizer para vocês? se eu que era ajudante de pedreiro, sei lá, 20 anos atrás, e hoje eu sou DevOps Engineer, aqui na Europa, vim para a capa Europa com o Tech Visa, que é um visto para pessoas com habilidades altamente qualificadas, você também consegue, eu tenho certeza que hoje você tem muito mais recursos do que eu tinha naquela época, eu também não vim de família rica, também vim de família pobre, eu não tinha nem computador, eu ganhei o computador, meu primeiro computador veio na mala de um carro, todo desmontado, que ia para o lixo, foi doado, foi uma doação que eu recebi que a empresa ia jogar esse computador no lixo, estava tudo só as peças e eu comecei a montar aquilo ali, não sabia nada e fui montando, então, o que eu quero dizer para vocês é, tudo na vida tem dificuldade, você vai encontrar dificuldade para conseguir emprego, você vai encontrar dificuldade para conseguir um bom salário, você vai conseguir dificuldade para aprender, você vai ter muita dificuldade, você vai achar que você não vai aprender, na verdade, isso acontece muito, você começa aprendendo tudo fácil, tudo maravilhoso, de repente, começa a ficar mais fácil ainda, você está se achando o cara e aí, de repente, chega aquele momento que você, putz, eu não vou aprender nunca isso aqui, isso aqui é impossível para mim, mas aí, você persiste, você continua, continua, continua e você acha, poxa, eu sou um meme, eu não consigo aprender nada, mas aí você continua, continua, continua e você começa a entender aquilo que você não estava entendendo, então, aquela coisa que era muito difícil para você, começa a se tornar fácil e isso, eu estou falando sobre o estudo, mas isso é sobre tudo na vida, tudo que vocês tiverem persistência, tudo que vocês não desistirem, vocês conseguem, esse é o segredo para o sucesso, não é você comprar curso, não é você acordar às 5 da manhã, às 4 da manhã, às 3 da manhã, não é você acreditar em papo de coach, o segredo é você persistir e não desistir, e claro, se inscrever nesse canal também, comentar e dar o seu like e compartilhar com seus amigos, assim, você vai ajudar outras pessoas, assim como você está sendo ajudado, pessoal, muito obrigado e até a próxima! e até a próxima! Obrigado.